Exatamente isso, viu? Olá, Leu Carvalho, olá pra você que nos acompanha. Então, amanhã aqui da Black Friday já tá aí, é assim, ó. Uma movimentação bastante intensa, muita gente foi às compras nessa manhã e muita gente procurando o melhor preço, fazendo pesquisa, visitando loja por loja. É realmente uma oportunidade única de fazer uma boa compra aí nesse fim de ano. Os lojistas também aproveitaram a oportunidade de garantir as boas vendas aí nesse fim de ano, tendo em vista a crise financeira e o orçamento apertado de todo mundo. Nós falamos aí com alguns consumidores que vieram às compras, que estão pesquisando, procurando o melhor preço e disseram aí o que acham dessa data e o que esperam aí encontrar durante esse dia de promoções. Confira as entrevistas. Exatamente, a gente é saber que o país atravessa uma crise e eu acho que a mercadoria mais custosa hoje é o dinheiro, né? Então, com um pouquinho que a gente vai juntando ao decorrer do ano, e aí a gente deixa para esses momentos, né, que surge uma promoção, um trem, a gente vai namorando as coisas, olhando o preço, para chegar a hora da gente comprar aquilo que a gente está interessado. Tá buscando o que aqui hoje? Olha, eu estou olhando uma máquina de lavar e uma TV. Já estive andando aí em outras lojas, estava fazendo, pesquisando ainda. Tem caído um pouco, mas ainda não é o suficiente, não. É, espera cair mais, né? Com certeza, a gente tem que chegar no vendedor, pinxichar mais um pouco, conversar com o gerente para levar para casa, porque a gente não pode ir de qualquer jeito, porque a coisa está feia, o dinheiro está custoso. A expectativa é fazer uma boa compra hoje ainda na promoção? Com certeza, e ainda estou olhando nas lojas e vou olhar pelo site também, porque tem muita coisa barata no site que às vezes a loja não tem, não dá para o cliente, e a gente vai pelo site, apesar que demora 10 dias, 15 dias, mas é outra vantagem também. O sujeito aproveitar a oportunidade? Com certeza, tem de comprar agora, aproveitar esse preço, que depois a coisa aperta, né? Eu acho ótimo, né? Que é um dia especial para toda a população do Brasil, de todo o país, para estar comprando barato nesta data, né? É um dia maravilhoso. Creio que é um projeto maravilhoso que deve continuar, né? E assim é um sucesso na vida das pessoas. Em tempos de crise, o orçamento apertado é uma oportunidade a mais para fazer uma boa compra no fim do ano, né? Isso, com certeza. Na época de crise, né, nós estamos vivendo dias difíceis, mas eu creio que é especial, sempre há um jeitinho para comprar alguma coisa no preço dessa data, né, do Black Friday. Isso é isso. Você vai aproveitar a oportunidade hoje? Hoje eu creio que deve comprar alguma coisinha. Eu até estou olhando as lojas hoje para ver se eu encontro algo, né? Para levar, para presentear a minha esposa. Pois é, nós falamos também com alguns lojistas aqui que falaram aí da expectativa de arrecadação para essa data e o que está sendo feito para chamar a atenção dos consumidores. Tendo em vista que hoje, sim, é o dia aí de vender bastante e é um dia de grande expectativa para o comércio. Confira o que os lojistas estão achando dessa data. A expectativa é das maiores possíveis. Nós estamos com um bom estoque, com um bom preço. Realmente a oportunidade é única para o cliente. Eu acho que o cliente tem que aproveitar esses dois dias de promoção, que é hoje e amanhã, com um preço espetacular e muita mercadoria. Aqui o jeito é investir no desconto para chamar a atenção do cliente. É lógico. O comércio está meio devagar. Se você não fizer alguma coisinha a mais para o cliente, ele não vem, né? Então realmente a oportunidade é boa agora. Fazer o seu Natal antecipado. Isso. Hoje é o dia de aproveitar, né? Então a gente está trabalhando o menor preço, o melhor atendimento, a agilidade para a gente conseguir atender todos os clientes e bem e faturar em vendas para melhorar o final aí para nós. Ou seja, a expectativa hoje é a melhor possível. Sim, não. A expectativa hoje é de vender um dia bem atípico mesmo. Um dia bem diferenciado com um grande faturamento. E os descontos aqui é o que está sendo mais oferecido aos clientes, né? Isso. O maior desconto possível. A linha de compras trabalhou muito para tentar trazer um diferencial para o cliente chegar na loja e falar assim, nossa, realmente tem diferença. E é o que a gente está tentando, buscando preço. Inclusive, no decorrer do dia, os compradores estão trabalhando e alguns preços que amanheceram às sete da manhã já mudaram, já estão mais baratos para trabalhar aí a concorrência e alinhar com todo mundo. Pois é, a movimentação continua aqui, é intensa. Durante todo o dia, milhares de consumidores devem passar aqui pela principal avenida comercial da cidade com promoções arrasadoras aí em termos de descontos. São descontos oferecidos aí de até 70%. Nós temos aqui as promoções que vão nas fachadas da loja, falando aqui Black Friday, grandes ofertas de preços aí para realizar seus sonhos. Ou seja, vale de tudo para chamar a atenção do consumidor e também, é claro, uma boa oportunidade do consumidor em fazer uma boa compra aí nesse fim de ano. Nós vamos continuar acompanhando a movimentação e amanhã nós terminaremos uma matéria completa sobre a Black Friday dessa sexta-feira. Voltamos com você, Léo Carvalho. Obrigado. Obrigado.